Bom, pessoal, vamos falar do Moro, né? Sou Fagundes, hoje são 7 de fevereiro de 2022, vamos lá? Tenho mais medo do Moro do que do Lula, afirma Carla Zambelli. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike, aperta o sininho das notificações, marca a opção receber todos, na descrição tem chave Pix, tem conta bancária pra quem curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho e quer ajudar. E também tem o nome dos apoiadores de um mês de fevereiro, a galera que colaborou com a gente no mês de fevereiro, que tá colaborando, tá o nome na descrição. A nossa lojinha tá aí também, compre pelo nosso link e ajude o canal. Tem a nossa live política todos os sábados às 21h, e aqui você sabe, o seu comentário é lido, respondido e você dá o tom aqui da live, tá? Em entrevista à Jovem Pan, amanhã desta segunda-feira, 7, o programa a deputada Carla Zambelli, PSL de São Paulo disse ter mais medo do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, do que de Lula, em uma eventual conquista da presidência das eleições de 2022. Rapaz, será que o Moro é tão desgracento assim? Tem certas coisas no Moro que me dão muito medo. Eu tenho muito mais medo do Moro do que do Lula. Lula não consegue enganar. Ô, ô, rapaz, olha, Lula não consegue enganar. O Moro, com aquele jeitinho dele, fala manso e frieza, ainda pode enganar muita gente, disse a deputada. É, ela falou a palavra certa, gente, ainda pode. Por quê? Porque ele já enganou, né? É, traíra. Ele nunca bateu no STF. Não é assim que se faz. Não pode entrar com impeachment. É errado entrar com impeachment. Ele fez um vídeo dizendo que pessoas que não respeitam isolamento social poderiam se ir para a cadeia. Diversos trabalhadores começaram a ir presos. Não tem ministro da justiça a favor deles. Ele completou a parlamentar. É, é, uma colocação assim, pensando bem, rapaz, ela tem uma certa razão aqui nessa questão, né, Moro, fala manso, não tô falando do grupo não, gente, tá, do grupo de forró de Pé-de-serra não, tá, mas Moro, fala manso, aquela coisinha, né, querendo agradar todo mundo, o nego pode se deixar levar. Ah, Zambelli também comparou Moro ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente tem seus defeitos. Ele tem seus defeitos. Mas eu prefiro muito mais os defeitos do presidente. Essa coisa dele falar de forma explosiva e que ele pensa, porque eu sei quais são os defeitos. Para ela, o perfil do ex-ministro da justiça e segurança pública não é adequado para concorrer ao Planalto. O problema do Moro é que a gente não sabe o que esperar dele. Ele é uma pessoa imprevisível. Essa imprevisibilidade para um cargo de presidente da República é um defeito mortal, garantiu. Tá aí, gente. E o pior que, vejam só, essa imprevisibilidade é um fato realmente determinante do Moro. Porque, vejam só, ninguém, ninguém imaginava que Moro ia sair do governo naquele momento, naquele... Todo mundo estava achando que, né, ninguém imaginava. Agora, o pior de tudo, outro ato, ninguém imaginava. Quando ele falou que ia sair, todo mundo ficou, não, não acredito. Mas tudo bem. Agora, em um momento, são dois atos imprevisíveis. Um, você não imaginar que ele ia sair. Segundo, ele sair do jeito que ele saiu. Ainda tem um terceiro ato de imprevisibilidade. E no mesmo dia, o homem correr para a Globo. E depois atacar a Carla Zambelli. Rapaz, é um monte de atos de imprevisibilidade. Quer dizer, são coisas que você jamais imaginava. Ele expôs a Carla Zambelli, sendo ele padrinho de casamento. E ele disse que não conhecia a Carla Zambelli. Depois que veio à tona isso daí, ele vai, né, mas como é que é, sei lá. Entendeu? Então, gente, aí depois você vê, né, as ações do Morinho daí pra frente. Então, assim, o Moro, infelizmente, ele é um cara que você não consegue confiar. Ele não consegue. Ele não aguenta pressão. Ele foi, muitos ministros saíram do governo por diversas razões. Mas Moro foi o único ministro que saiu do governo por ser pressionado a fazer o que era certo. Não aguentou a pressão e picou a mula. Agora, você imagina, gente, um país nas mãos de um cara desse. Você tem dois problemas aí. Primeiro, né, essa questão da imprevisibilidade. Vamos deixar de lado. Só um problema. Eu não consigo olhar para o Sérgio Moro e consigo... Eu não consigo enxergar nele um cara com fibra. Eu não tô nem falando fibra moral. Eu tô falando fibra no sentido de aguentar o tranco. Eu duvido, Sérgio Moro, se fosse Moro presidente da República no lugar de Bolsonaro hoje, eu duvido que Sérgio Moro aguentaria 10% da pressão que Bolsonaro aguenta. Deodó, Veivi, Deodó. Eu coloco ele e o Haddad, os dois, no mesmo pacote. E olha que se bobear, ainda é capaz de eu dizer que o Haddad ainda tem vantagem sobre o Moro. Na descrição, gente, Chave Pix, conta bancária, seja um patrocinador do nosso canal, dê aquela força, porque a gente precisa muito do seu apoio. Na descrição, o link, parceira aí de uma grande varejista, comprando nesse link, você ajuda o canal. Joinha? Um abraço, gente. Fui! Um abraço, gente.